Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o Pedro Team 23 e nós hoje, como vocês podem ver pelo título, vamos ver e analisar o overall das equipas portuguesas no PES 2020 e também vamos passar pelo overall do Félix, vamos ver celebrações novas com adicionadas e algumas faces também dos nossos jogadores portugueses. Antes de mais, quero-vos pedir para vocês deixarem o vosso forte like, não custa nada e ajuda muito e vocês perguntam, Pedro, mas tu já tens o jogo, ainda não tenho o jogo, ok, já fiz a pré-reserva, mas ainda não tenho o jogo, esta gameplay é do PES 2020, é oficial e é do meu amigo Dedeco, passe aí no canal dele, eu perguntei-lhe se ele podia me mandar e ele fez então o favor de me mandar esta gameplay, ok, muito obrigado ao Dedeco, passe aí na descrição, deixe-lhe o canal dele. E vamos ver então o overall dos jogadores dos 3 grandes e a pontuação das equipas aqui no PES 2020. Malta, sem mais demoras, valham daí, espero que vocês gostem, bora deixar o like e sigam então para o jogo. Vamos então começar sem mais demoras e vamos para a nossa liga portuguesa, a liga nós. Meus amigos, este gameplay é oficial, o Desportivo das Aves tem 2 estrelas e meia, o Belenense Chade tem 2 estrelas e meia, o Belenense já com o símbolo correto, o Benfica, aliás, Belenense Chade, o Benfica, que tem então 4 estrelas, o Boa Vista 2 estrelas e meia, o Famalicão 1 estrela e meia, ok, nova equipa no PES, o Gil Vicente também, 1 estrela, também entrou agora para a nossa liga portuguesa, para a primeira divisão, o Marítimo 2 estrelas, Morenense 2 estrelas e meia, o Passos de Ferreira, 2 estrelas, também entrou agora, bonito logotipo, bonito símbolo, o Portimonense 2 estrelas e meia, o Futebol Clube do Porto 4 estrelas também, igual ao Benfica, o Rio Ave 2 estrelas e meia, o Santa Clara 2 estrelas e meia também, o Sporting de Braga, 3 estrelas e meia, acho justo, o Sporting 4 estrelas, igual ao Porto e o Benfica, o Tondela 2 estrelas, o Vitória Sport Clube 3 estrelas e o Vitória Futebol Clube, então 2 estrelas e meia. Meus amigos, estes são as pontuações, no geral, dos clubes, ok? Atenção, que mais uma vez vou dizer, o overall das equipas, os jogadores que estão nas equipas, ainda há uns que vão sair e outros vão entrar, mas não creio que as estrelas dos clubes irão mudar muito, ok? Eu acho que não vou mudar, para ser muito, muito sincero. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vamos ver os jogadores, o overall dos jogadores de cada equipa, mas dos 3 grandes, ok? Vamos ver alguns jogadores que já saíram e uns que ainda estão, ok? A maioria ainda está no Benfica, ainda está no Sporting, ainda está no Porto, portanto, vamos ver como é que está o overall, então, dos jogadores e as faces. As faces sofreram uma grande, grande alteração, mas depois, atenção, mais uma vez vou referir isto, a partir do dia 12 as transferências já vão estar bem. Bom, sem mais demoras, vamos ver então aqui o Benfica em primeiro lugar, ok? Bora lá! Quero também agradecer muito ao Dedeko, que foi ele, então, que me facultou esta gameplay. Vlá, Codimos, 79. A face está completamente brutal, muito boa. Rubén Dias, 82. O Ferro tem, então, deixa eu ver se ele muda, exatamente, 79. É pena que a face do Ferro não está, não está boa, com muita pena. O André Almeida, 78. Gosto, gosto da face do André Almeida, sim, senhor. O Grimaldo, 81. Reparem bem nesta face, incrível. Samaris, 80. O Gabriel, vamos ver então, 81. Reparem nas faces, meu. As faces estão incríveis. E agora, o Pizzi, 82. Aqui eu acho que o Pizzi merecia muito mais, muito mais que 82, na minha opinião. Poderá sofrer aqui alterações, mas não sei. O Rafa, 82. É pena porque o Pizzi merece mais. Pode ser que, de dia 12, o overall dele aumente. Eu espero que sim, não é? Eu espero que aumente porque ele merece mais. O Jota, 72. Ok. O Seferovic, 80 de overall. Eu penso que também merecia um pouco mais. Ok. O Sevilar, 71. O Jardel, 80. Eu acho que, ainda assim, os overalls dos jogadores vão sofrer algumas alterações. Ok. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Conti, 75. Apesar de que o João Félix, acho que já tem o seu overall aqui definido. Ou seja, vão ver a seguir o João Félix. O Corxia, 74. Ok. Feiza, é o próximo jogador. Tem então, vamos ver, 80 de overall. Boa face também. Fiorentino Luiz, 75. A face dele também poderia estar um bocadinho melhor. Ok. Também poderia estar um bocadinho melhor. O Jetson. Ia, que cara brutal, meu. 76. Ia, esta face está tão boa. O Salve, 80. Também boa face. Já não está no Benfica. O Zivkovic, 78. Ok. O Servi, 79. Também está bem feito. Sim, também está bem feito. O Tarapte, 77. O Jonas, 82. Ok. Também já abandonou o futebol. Ele irá sair, certamente, no dia 12 deste mês, 12 de setembro. Irá, então, haver ali as transferências. Ok. E, portanto, irá sair. O Ebué. E aí é o meu cabelo dele. Yuri Ribeiro. Krovinovic, 76. E fecha-se o plantel do Benfica. Agora vamos ver, então, o do Porto e o do Sporting. Ok. Sem mais demoras. Vocês vão ver que também há aqui os jogadores que já saíram. Por exemplo, logo aqui o Casilhas, que tem 82. Mas ele já saiu. Ok. Bom, Pepe, 82. Ok. André Pereira, 74. Ok. O Marius, 66. Alex Teles. Estou curioso. 83. Ok. E a boa face. Boa face do Alex Teles. Danilo Pereira, 81. Ok. O Bruno Costa. Tem quanto? Vamos ver. 68. Ok. Corona, 81. Ok. Corona, 81. O Brahim, 80. Já não está, então, no Porto. Mas também merecia mais. 80 é pouco para o Brahim, na minha opinião. Marega, 80. Olha a cara dele. Brutal, meu. O Tiquinho Soares, 79. Ok. Então não está aqui o Marquezinho. Ok. Vaná, 74. Mubemba, 73. Diogo Leite. Vamos ver. 73 também. Vamos ver o Maxi Pereira. 78. Boa face. Olha só para o menor ali do sinal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O Manafá, 73. Ok. O Lom, 71. Ok. Oliver Torres, 77. Já não está no Porto. Mas vale 77. O Hernani, 72. Também já não está no Porto. O Otávio, 78. E vamos ver os próximos. O Adrian, 75. Olha só a face do Adrian. Também muito boa. O Fernando, 74. Ainda não está aqui o Zé Luiz. Por acaso tenho curiosidade em saber a pontuação do Zé Luiz. A Boba, a cara 80. O Fabiano, 73. E está mesmo a fechar o plantel do Porto. Diogo Costa, 68. E João Pedro, 68. Ok. Bom. Vamos então agora ver o Sporting. E a seguir vamos ver o João Félix. Com o que é o varal é que ele está. Ok. E vamos depois. Atenção. O Félix estava no PES 19. Com uma pontuação muito baixa. E aqui já está alta. Ora bem. Cobates, 80. O Renan já passou. O Matia, 80. Bruno Gaspar, 73. Acunha. Deixa eu ver o Acunha. Deve estar com uma boa face. 81. Ah, está bom. Olha ali. Está muito bom. Está muito bom. Ok. O Gudeli, vamos ver. Está com 78. O Wendel está com quanto? 78 também. Boa face. Ok. Está boa face. Sim, senhor. Bruno Fernandes, 85, meus amigos. 85. Bruno Fernandes, acho que é o jogador mais forte, mais forte da Liga Portuguesa. 85, meus amigos. Muito bom. Muito bom. Sim, senhor. E está com uma face incrível. Já no PES 19 tinha. Rafinha, 79. Diaby, 76. Luiz Felipe tem, então, deixa eu ver, 77. O Salan, quanto é que tem? 73. Aqui está. Atenção que eu não estou mexendo a gameplay, ok? Foi o Dedeko que deu para mim. Passem no canal do Dedeko. O André Pinto, 74. Muito obrigado, Dedeko. A sério. O Ilori, 74. Boa face. Meus amigos, sim, senhor. Eles desmeraram-se. E Jefferson também, grande face. 74, de overall. O Borja, 76. Ok? Petrovic, vamos ver. 72. Ok? Os três grandes estão com bons plantéis. Pronto. O Dumbia, 75. 21 anos. Jovem. O Miguel Luiz, 72. Ok? O Ristovski, tem 75. O Chico Geraldo, tem 74. 74. O Jovano Cabral, tem 70 e tal. Não vi. O Basdoss, 80. Grande face. O Basdoss já saiu. Mas 80 de overall. Luiz Maximiano, meu amigo. 69. Grande abraço. O Thiago Diallo, 68. O Thierry Correia, que também saiu para a Valência. 69. O Conte, 68. O Bruno Paz, 69. Ok? E vamos ver o próximo. Há mais dois, pelo menos. O Bataglia, 78. Olha a face dele. E o Pedro Marques, 69. Ok? Pedro Marques, 69, meus amigos. Bom, pessoal. O que é que eu vou vos mostrar agora? Já mostrei, então, as pontuações das equipas da Liga Nós. Ok? O número de estrelas. Já mostrei o overall dos jogadores. Alguns. A maioria dos três grandes. E agora eu vou vos mostrar a pontuação do João Félix e algumas celebrações novas. Ok? O João Félix, atenção. O Paz, 19. Era muito fraquinho. O overall dele era fraquinho. Mas agora está muito, muito melhor. Ok? Olha, o Herrera tem 81. O João Félix está ali. Exatamente. O João Félix está aqui com 80. Portanto, houve, houve sim, um upgrade no overall. Agora, vamos ver se será, então, este o overall, o final do João Félix. Se eu penso que irá ser, ok? Eu penso que irá ser. Apesar da minha opinião merecer um pouco mais, ok? 80, 80, na minha opinião, é baixa, ok? É baixa. É a minha opinião, malta. Pronto. Devia ser mais, sei lá. Para mim, um 82. Para o Félix. 81, 82. Mas pronto. Bom, o que é que eu vos vou mostrar aqui? É, então, as celebrações novas que há do PES 2020, ok? Foram adicionadas 12 celebrações novas ao PES, ok? É claro que são celebrações, vamos dizer assim, que são passadas da vida real para aqui, ok? Portanto, reparem bem. Vamos, então, o Dedek vai meter a partida nova, ok? E vai ser a 100 e quê? 142, se são 12 ou não. Ou 138. Bom, não sei. Reparem bem nesta... Ui! É a mesma Félix, aquela! E a me vape! Está top, aquela. Aquela está top. Aquela tem de ser do Félix, meu. Aquela assim. Ok. Muito bem. 142. Um beijinho para a bancada, ok? E agora abraço ao colega. Ok. Está engraçado, sim, senhor. Está fixe, está fixe. Olha aquelas estruturas do Félix. São aquelas que eu tenho ali atrás. São iguais. E as que ele está a usar na vida real. Sim, senhor. Muito bem. 143. Ok. 144. Ui! Ok, ok. Gostei. Gostei, gostei. Isto é... Estas celebrações são engraçadas, malta. É que isto é tudo da vida real. Não sei se tem do Fortnite, do Griezmann. Será que tem? Não sei. Sinceramente, não sei. Estou a ver isto pela primeira vez. Atenção. Ok. Uma dança. Ok. Muito bem. Vamos à próxima. Siga. 148, Nadeco. Mete isso para a frente. Ah, 147. Ok. 148. Muito bem. Muito bem. Sim, senhor. Ok. 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 Esta aqui é de quem? Esta aqui. Não sei. Sinceramente, não sei de quem é. 150. E acho que é só. Oh, não, Nadeco. Há mais? Não sei se há mais. Eu acho que não há mais celebrações. Ok. Eu acho que não há mais. Olha lá. Ah, mais. Ah, não é só até a 150, não. Ui, esta gosto. Está fixe, senhor, esta. Gosto, 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 gosto. Gosto. Olha, a de joelhos. Ok. Sim, senhor. Ah, esta de joelhos para o Félix tinha de terminar assim. Não, tinha de terminar assim esta de joelhos. Bom, meus amigos, chegamos ao fim, então, desta gameplay do PES 2020. Sim, este já é o jogo. Sim, já há gente que tem o jogo. E eu estou a lançar aqui em primeira mão para vocês, ok? O overall das estrelas das equipas da Liga NOS e dos três grandes. Espero que vocês tenham gostado. Bora deixar o like. Não custa nada. Ajuda muito. Diga-me nos comentários se acham justo ou não, ok? Fiquem bem. Joguem muito. E... Tchau. Tchau. Tchau.